Oi gente, tudo bem aí com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai depender do horário que vocês vão parar pra fazer esse treino hoje comigo, nessa sexta-feira. A gente vai fazer um treino pauleira hoje, tá? Eu vou demonstrar pra vocês os exercícios que a gente vai fazer e daí a gente faz juntos a primeira rodada, tá? A gente vai fazer uma sequência de quatro exercícios, só que esses exercícios vão ser todos por tempo, um minutinho, tá? Então, um minutinho de exercício, dez segundos de descanso, de uma pausa entre um exercício e outro, beleza? Vou passar todas as variações, todas as adaptações, mas é importante que vocês consigam fazer o exercício completo, tá? Mesmo que seja de maneira adaptada, consiga fazer pelo menos um minutinho, pelo menos umas duas rodadas aí, certo? O primeiro exercício, a gente vai fazer o agachamento, certo? Um minutinho, o segundo, a gente vai fazer o agachamento com extensão, certo? O terceiro, eu vou afastar uma perna da outra, os dois joelhos estendidos, levei o tronco pra frente, subi, certo? Quarto e último, abominal, deitei, subi, deitei, subi, certo? Então, essa vai ser a sequência. Minha, não dá, não consigo fazer. O agachamento a gente pode fazer de forma isométrica, tá? Então, começou a fadigar, segura, certo? Vamos lá? Vou apertar o cronômetro aqui, hein? Prepara aí, três, dois, um, foi. Coordena o movimento com respiração, lembre que o joelho não ultrapassa a linha dos seus pés. Continua, hein? Passou só 30 segundinhos. Bora! Mais 20 segundinhos. Fadigou, diminui a intensidade, diminui o ritmo, mas não para. Ou faz isometria. E estou aqui, um minutinho. Descansa 10, ó. 10 segundinhos de pausa. E vamos lá para o próximo. Agachamento com extensão. Prepara aí. Foi. Então, agachou. Subiu. Subiu. Você atenta a sua postura, a sua respiração também, para não fadigar muito rápido. Tem mais 30 segundinhos ainda. Mais 10 segundos. Bora! Vem comigo, desistirão. Boa! 10 segundinhos. Lembra do próximo. Afastou um pouquinho a perna da outra. Desce o tronco. Estica o braço assim. Prepare. 3, 2, 1, se embora. 3, 2, 1, se embora. Mais 30 segundos. Um facinho esse, hein? Cansou? Respira. Faz uma expiração longa. Mas não desiste, não para. Não tem mais 10 segundos. Boa! Vamos para o nosso último. Abdominal. Então, deitou. Flexão de tronco. Quem não conseguir subir o tronco inteiro, para onde sua flexibilidade permitir, tá? Prepara. 3, 2, 1, se embora. Respira longo. Solta o ar quando subir o tronco. Mais 30 segundos. Segundinhos. Agora, está quase acabando. Mais 15 segundos. Segundinhos. Deu. Serei. Pessoal, ó. Esse é o nosso treino de hoje. Então, são exercícios de fácil execução. Mas qual que é a intenção? A gente fadigar, a gente suar. Tá? Então, a gente treinou basicamente exercício aeróbico e de resistência. Primeira rodada está feita aí com vocês. Descança um minutinho. Se hidrata. E mais duas rodadas. Beijo. Bom treino. E bom final de semana.